Importante intelectual do século XX, o mineiro Darcy Ribeiro foi um antropólogo conhecido por propor o entendimento sobre a construção da identidade do Brasil. Atuou como etnólogo indigenista no Serviço de Proteção aos Índios, estudou sobre as culturas e sociedades indígenas, ajudou na criação do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, e no Museu Nacional do Índio, no Rio de Janeiro. Na política, foi chefe do Gabinete Civil no governo de João Goulart, ministro da Educação, vice-governador do Rio de Janeiro no governo de Leonel Brizola e senador da República. Darcy Ribeiro ainda participou da criação da Constituição Brasileira de 1988 e da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, promulgada em 1996. Defensor da Educação Pública Gratuita e de Qualidade, colaborou na idealização da Universidade de Brasília, onde foi o primeiro reitor em dois mandatos. Na década de 1990, ajudou a criar a Universidade Nova Fluminense, no norte do estado do Rio de Janeiro. Durante a ditadura militar, ficou exilado entre 1964 e 1975. Assim, conheceu a América Latina. Deu aulas de antropologia em universidades no Uruguai, Venezuela, Peru e Argélia, na África. Neste período, entendeu o que é ser latino-americano e os problemas da região. O antropólogo foi nomeado imortal pela Academia Brasileira de Letras em 1992. Reconhecido por sua obra e atuação política em defesa da educação e contra a desigualdade social, suas ideias sobre a formação da identidade latino-americana continuam influenciando vários autores até hoje. Gostou? Repasse esse conhecimento! Acesse o nosso site www.agel.org.br 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 Tchau.